Após um dia de ações no povoado remanso em comemoração aos seus 23 anos, a noite de festa continuou a todo vapor. A Praça São Pedro foi palco de uma noite enérgica, onde a população comemorou com alegria e satisfação. Marcia Ilha, Carlinhos Souza, Luan Gaspar e Val Farias foram os primeiros a se apresentar com o show Cabaré do Brasil. E transformaram o espaço num verdadeiro bailão que não deixou ninguém parado. Nós gostamos muito da festa, do bolo, foi muito maravilhoso, né? Então eu fiquei feliz, né? E ele também ganhou a noite, né? Muito bonita a festa, tranquila, entendeu? E que continue sempre assim, entendeu? Organizada e o povo aqui é alegre e animado. Festa boa, maravilhosa, então a gente só tem que agradecer esse povo maravilhoso. Essa é a administração mestre ao Lima de Água. E o Pedrinho aqui está de parabéns aqui na nossa região. Está de parabéns por erguer essa festa linda que nós estamos frequentando. Está de parabéns o remanso. A festa foi promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e organizada pelo senhor Pedro Moraes, que ressaltou a alegria de poder colaborar com o evento pelo segundo ano consecutivo, em parceria com a Prefeitura. Consegui essa festa juntamente com a Prefeitura, porque o povo merece. Então, o povo mereceu e eu fui atrás e consegui. E nós não podíamos deixar de fazer essa festa. A segunda banda a se apresentar foi a Lapada Quente, que fechou a noite no embalo das atualidades, com as músicas mais pedidas e dançantes do momento. Prefeitura de Grajaú. Deus proverá.